I'm gonna show you, I'll show you, I'll show you how to love, baby Existem dois tipos de espíritos nesse mundo O primeiro são os espíritos normais, chamados holos Os fantasmas que você vê normalmente são desse tipo O segundo tipo são espíritos do mal, conhecidos como hollows Os hollows atacam pessoas vivas ou mortas pra devorar suas almas Alguma pergunta antes de eu continuar? Em primeiro lugar, por que os seus desenhos são tão ruins? Turn down the world! Turn down the world! Não tá sentindo cheiro estranho? Eu não Não!